Salve, salve galerinha, tamo junto aí pra mais um vídeo e eu não sei aí pra você, mas aqui o meu sensor de Judas tá apitando, ele tá me passando que tem um negócio não muito legal acontecendo aí. Tô falando do Roger Guedes, aquele que não era ninguém no futebol brasileiro, que despontava no Criciúma como um bom jogador e que no Palmeiras veio fazer parte de um ataque muito bom com Dudu e Gabriel Jesus, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2016, foi campeão, sendo importante, jogando bem, então ele merece todo o reconhecimento que ele teve naquele período. E depois, 2017 já foi um ano mais conturbado, onde alguns torcedores já estavam insatisfeitos com o rendimento dele, reclamando de corpo mole, reclamando aí de que ele tava sendo um jogador mimadinho, aí teve aquele negócio lá do elenco, aquela brincadeira lá com Jailson e Felipe Melo que não pegou muito bem, mas eu acho que se eles pudessem voltar no tempo eles teriam batido um pouquinho mais no Roger Guedes, talvez um pouquinho mais forte. Roger Guedes aí, depois que ele saiu do Palmeiras, foi lá pra China, em muitas ocasiões ele foi ligado de volta ao Palmeiras, como o próprio Neto Imóveis lá, que fez uma série de lives, uma série de posts, um monte de baboseira lá com o jogador dando indícios de que ele voltaria pro Palmeiras, então os caras ficaram brincando lá com a expectativa do torcedor direto. E esse ano aí de novo, em algum momento, o nome dele foi especulado aqui, mas o destino realmente parecia que seria Atlético Mineiro ou Corinthians. Acontece que nesse fim de semana ele fez uma live lá com um outro corintiano e nessa live ele acabou fazendo umas piadinhas, acabou fazendo umas gracinhas ali pra querer conquistar a torcida do Corinthians, então ele dá uma alfinetada aqui ali no Palmeiras, vou passar até um trecho aqui pra você dar uma olhada, então ó, solta aí batata. O Corinthians vem pro meu timão. Ô, Fernão, me perguntaram uma coisa aí, a submundial ali, ó. Não, antes eu não vi. Esquece, então. Então, é aí, esse tipo de gracinha aí, esse tipo de cutucada, essa risadinha que eu acho que, no fim das contas, não é muito legal. Vocês sabem que eu sou um cara que defende a provocação, que defende a zoeira, que defende aquele negócio que tinha, né, nos anos 90, que, pô, o cara se decidir, o cara se garantir, né, chegar ali no microfone e falar, é, contra o Corinthians, menos de três ali, eu não comemoro, sabe? E depois chegar no campo e realmente fazer uma grande partida. Então eu sou muito a favor dessa provocação sadia, dessa rivalidade sadia que existe entre os clubes, porque o futebol é feito disso, né, então hoje você já não pode mais fazer nada. Se você bota uma faixa no seu estádio, que é pra tirar um sarro ali do seu rival, a polícia manda tirar, não tem mais torcida rival no estádio, então cada vez mais, agora não tem torcida nenhuma, né, mas cada vez mais a gente vai perdendo aquela zoeira legal e saudável do futebol por coisas banais, assim, né, porque nem sei porquê, pra falar a verdade. Agora, o que eu não acho bacana é quando você jogava num clube, por exemplo, Palmeiras, você sai do Palmeiras e pra ganhar a torcida do Corinthians você faz piada com esse clube aí que praticamente te revelou pro futebol. Isso que eu não acho bacana porque não fica um negócio legal, sabe, né, nem que tipo, pô, eu queria o Roger Guedes aqui, nem queria, nem queria, eu acho que o Palmeiras tá muito bem servido nas pontas. Tem Dudu, tem Breno, tem Rony, tem Verão, tem Bigode que pode jogar ali, tem Wesley, então tem muitos bons jogadores, não precisava do Roger Guedes, não é esse o caso. É que assim, cara, é a mesma coisa do lance ali do Gabriel, o cara aqui vestia a camisa, beijava o símbolo, postava foto, postava frase, que é Palmeiras pra lá, Palmeiras pra cá, e aí quando sai, pra ganhar a torcida do rival, começa a cuspir literalmente no prato que comeu, né. Então o Roger Guedes, eu acho que ele foi muito mal nessa live, foi muito moleque, foi muito do bobão, tá, não sei se o horário me permite dizer isso, mas o Roger Guedes foi um bananão, e cara, atitudes como essa só mostram o quanto o cara é ridículo, porque ele tá jogando pra torcida, ele tá fazendo graça, ele tá querendo conquistar ali, forçando a barra. Não precisa disso, Roger Guedes, eu acredito que você seja até um bom jogador de futebol, eu acho que você pode se destacar naquele time do Corinthians, não tem tanto jogador bom ali, eu acho que você vai cair como uma luva lá, então simplesmente limite-se a jogar o seu futebol, e esqueça a sua vida passada. Se for falar, fale bem sobre o Palmeiras, fale das conquistas que você teve, porque você foi campeão revelado e o Palmeiras te colocou no cenário nacional. Você quer um exemplo de um grande jogador que jogou por quase todos os clubes aqui de São Paulo e é respeitado em todos? Edu Dracena. O Edu Dracena foi campeão no Santos, foi campeão no Corinthians, foi campeão no Palmeiras e eu tenho certeza que nenhum rival tem qualquer coisa pra falar do Edu Dracena, porque sempre que entrou em campo, respeitou muito bem a camisa que ele vestia e deu tudo de si. Então acabou, jogou em vários clubes e não tem problema, a mesma coisa o próprio Luizão. Luizão jogou aqui, jogou no Corinthians, jogou no Santos e jogou no São Paulo. Não lembro se o Luizão jogou no Santos, acho que jogou um tempo sim. E você não lembra de nenhuma bobagem que o Luizão falou. Então, cara, aqui não tem nada a ver com dor de cotovelo, com melíndrico, é simplesmente que fica feio pro jogador. Então, o Roger Guedes já começou muito mal aí, vamos acompanhar as cenas dos próximos episódios, se ele vai continuar com essa palhaçada ou não. Isso deve ser assunto, um dos assuntos da nossa live de hoje, beleza? Lembrando que essa semana, pra você que gosta, volta aí o modo carreira com força total. Tamo junto, um abraço e até mais tarde. Valeu!